Boa tarde. Bom, pessoal, então vamos lá. A Maple Bear, nós temos nosso gestor Richard, ele é da inovação. Então, novidades, inovação. E aí uma escola inovadora merece inovação. Então, a escola tinha necessidade de usar a tecnologia de forma mais eficaz, do que aquele negócio só de faz trabalho e manda, usa o Word, imprime. Então, algo realmente mais eficaz. Tínhamos lá servidores, aquele negócio de arquivo, né? Pega o arquivo, salva no pendrive, manda. Aí faz outra versão, ficam duas, três versões. Aí nunca sabe qual é a última, né? Isso acontecia muito. Arquivos impressos, eu detesto papel. Para mim, tudo... não gosto de papel. Quanto menos papel, melhor. E usávamos muito papel lá. E como otimizar o trabalho com tecnologia. Então, assim, a gente tem computador, tem impressora, mas dá para melhorar? Então, esses questionamentos surgiram. E aí, em parceria com a ANSI, nós implantamos uma mudança de cultura na escola. Então, nós investimos no parque tecnológico com mais de 100 Chromebooks. O Gustavo, o nosso TI, atualizou aqui para mim. Então, nós investimos em tecnologia. Então, compramos os Chromebooks. Nós tivemos a formação inicial para toda a equipe administrativa, para a equipe de professores. Então, todos foram treinados, né? Para como usar as ferramentas Google. Padronização dos e-mails e contas institucionais. Então, a partir de então, todos tinham o e-mail separado. Aluno é ponto G12, professor ponto pro, equipe administrativa ponto com. Então, a gente sabia identificar através dos e-mails, né? Para onde essa pessoa pertencia. O uso de nuvem, então, acabou. Esse negócio de 300 versões do mesmo arquivo. Então, estamos lá. Estou mexendo numa apresentação. Ontem mesmo, estava mexendo na apresentação. Richard, então, na apresentação, fez algumas modificações. Tudo ao mesmo tempo, né? Uma versão só. Então, a gente começou... Hoje em dia, tudo em nuvem. Tudo não existe mais servidor. Servidor da pau, perdeu o arquivo. Então, é tudo em nuvem. E a tecnologia como ferramenta de estudo para os alunos. Então, a gente implantou o Google Classroom, né? Os alunos foram treinados também. Isso deu uma grande... Isso foi muito importante quando veio a pandemia, que a gente vai falar só no finalzinho, né? Então, a gente teve essa mudança cultural na escola. Foi fácil? A princípio, não. Teve resistência? Um pouco, né? Mas hoje em dia, todo mundo vê como que funciona. Como foi melhor, né? E o uso inteligente da tecnologia, né? Então, temos ainda as formações continuadas com o pessoal da INICI. Então, de tempos em tempos, nós temos as formações presenciais ou online, né? Hoje em dia, a gente gostou do online também. Então, temos dois tipos de formação. Específicos para cada área também. Então, treinamentos para o pessoal do pedagógico, os professores, para o pessoal do administrativo, para o pessoal da liderança também. Então, nós temos essas formações continuadas pela INICI. Certificação de professores e alunos. Então, o Arthur está aqui, nosso aluno tutor certificado, que ele vai falar. Os professores também são certificados pela Google, né? Nós temos aí uma quantidade bem legal de professores Google, né? Com certificação Google. Aí, nós buscamos e nós conquistamos a certificação de escola de referência. Então, nós... Foi um trabalho bastante árduo, né, Diego? Nós tivemos bastante trabalho, mas conseguimos, né? Então, hoje nós somos uma escola referência Google. Painel de boas práticas, que anualmente a gente apresenta o que está dando certo de tecnologia na escola, né? Para que a gente aprimore sempre, melhore sempre. E o projeto aluno tutor, que é o que o Arthur vai falar agora para a gente. Eu vou deixar ele explicar. Explica para a gente, Arthur. Bom, então, o programa do aluno tutor, ele basicamente busca trazer uma metodologia invertida, onde a ideia é que o aluno possa assumir o papel do professor e trabalhar perto da equipe administrativa, da equipe pedagógica. E tudo isso com o objetivo em mente de tentar trazer uma dinamicidade maior para a sala de aula, já que o aluno é a pessoa que tem mais feedback de como a escola está funcionando. Então, o administrativo impacta diretamente a vida do aluno, o pedagógico impacta diretamente a vida do aluno, e por isso ele pode ajudar com o melhor feedback do professor. Como ele pode ajudar o professor, quais ferramentas podem ser usadas, de que forma ele pode otimizar não só o dia a dia na sala de aula, mas também do aluno quando ele está em casa. Dessa forma, o projeto do aluno tutor, ele consegue trazer muita inovação para o ambiente de sala de aula, ele traz uma perspectiva para o aluno de liderança, responsabilidade, e, além disso, ele também traz muito o senso de que você não pode ficar na sua zona de conforto. Existem várias ferramentas na sua mão, e, de certa forma, está tudo aí para a gente explorar, e o nosso papel é tentar ir atrás disso, aprender os alas melhor e também ensinar o próximo. Dentro disso, o projeto do aluno tutor, ele tentou primeiro mapear um pouco como os professores usavam as ferramentas, o administrativo, começou tudo de forma bem experimental, então, foi começando com a implementação do ensino médio, disso foi passando para as outras turmas, o ensino fundamental 1, 2, e o desenvolvimento do projeto começou bem simples, eram reuniões semanais com a gestão, e, a partir disso, a gente foi desenvolvendo cada vez mais estratégias diferentes, os alunos tinham reuniões com os professores, às vezes, uma vez por semana, duas, dependia da necessidade de cada um, e, com todas essas reuniões, a gente conseguia entender melhor, o que o professor precisa para melhorar, quais são as ferramentas que ele precisa para aplicar uma prova, quais são as ferramentas que ele precisa para passar uma lição diferente, um conteúdo para estudo, e, com tudo isso, a gente levava isso para as reuniões semanais e conseguia trabalhar com a direção também, para eles entenderem qual era a demanda de, às vezes, um treinamento para o professor, não só com o aluno, mas com a própria equipe do INIC, ou algum tipo de, tipo, um Chromebook, um projetor, algo diferente que o professor podia precisar, a gente trabalhava muito quais ferramentas podiam ser usadas em sala de aula fora do ecossistema do Google também, porque a parte boa do ecossistema do Google é que ele é muito aberto, então ele permite que você use ferramentas diferentes. Apesar de você ter o Google Forms para responder formulários, você pode usar o Kahoot, por exemplo, e ele se integra muito bem com toda a Nome. Isso tudo funciona muito bem justamente por ser uma ferramenta open source. E, dentro desse desenvolvimento do projeto, a gente trabalhou muito, como eu disse, com a criação dos ambientes testes, então a gente podia trabalhar muito com essas ferramentas de forma a explorar qual era o potencial delas, onde elas podiam ser usadas, e por ser uma escala menor, como a gente tinha uma turma só de ensino médio inicialmente, a gente podia testar várias coisas e entender o que funcionava bem. E isso, quando a gente passou para ampliar o sistema para toda a escola, para todos os alunos, isso funcionou muito bem, se mostrou ser eficiente, porque a gente não tinha mais que testar com vários alunos e tratar a dificuldade de cada um, uma vez que a gente já tinha testado tudo isso antes de forma mais precisa. As reuniões com os professores eram agendadas de acordo com a necessidade deles, como eu disse, então a gente apresentava as ferramentas para eles, fazia uma introdução, eles testavam as ferramentas, a gente passava uns exercícios, passava às vezes algum tipo de utilidade que eles podiam fazer, e a partir disso eram eles que abriam as asas e podiam trabalhar o que eles quisessem. A discussão com os professores dos projetos foi importante, essa parte de identificar as necessidades, ela parece muito simples, mas quando a gente observa o dia a dia de um professor, ele tem muitas coisas a serem feitas que às vezes, se elas puderem ser otimizadas, isso salva o dia a dia do professor, salva muito o processo de correção de uma prova, economiza muito tempo, e isso torna também o professor menos estressado, logo, muito mais dedicado à profissão também. Como eu disse, a metodologia era invertida, então o aluno que fazia o papel de professor, isso era muito bom também, porque dentro da sala de aula, os outros alunos às vezes podiam se espelhar nos alunos doutores, e entender que eles podiam assumir responsabilidades diferentes, e que eles podiam também ter um papel de protagonista no dia a dia, não é porque você é aluno numa escola que você não tem voz, ou que você não pode causar mudança. E, com tudo isso, a apresentação é proposta de novos recursos, muitas vezes a sala de aula incluía muito também na discussão, a gente podia saber o que os outros alunos queriam que acontecesse, e isso tudo melhorou muito a sala de aula, a realização das aulas passou a ser muito mais simples, durante as nossas aulas de química, a gente começou a trabalhar com ferramentas que eram para tornar as fórmulas e a visão, ou todas as partículas, a interação entre elas muito mais visuais, e isso tudo o professor conseguia trazer, como se fosse para um e-book em sala de aula, uma apresentação de slides, eles faziam formulários para poder pegar um feedback dos alunos, isso era bem interessante. Durante o processo do aluno-tutor, eu tirei também a minha certificação internacional, a gente foi a primeira escola da Maple Bear, em conjunto com mais duas escolas, a tirar a certificação internacional, e essa certificação, eu encontrei ela muito útil também dentro do ambiente universitário, a gente teve que fazer uma prova e estudar a fundo todas as ferramentas do Google, então o Google Sheets, o Google Slides, o Google Documentos, tudo isso foi muito útil, porque dentro do ambiente as outras ferramentas que a gente tem, elas são muito menos flexíveis, elas têm vários problemas, elas que nem cabe muito citar, mas elas têm vários problemas de conectividade às vezes, você trabalha com vários documentos diferentes, documentos físicos, vamos dizer assim, e aí você acaba chegando uma apresentação, um trabalho sem ter uma cópia de um documento, que não era a cópia que você precisava, e a certificação internacional, ela ajudou a gente a entender algumas das ferramentas, para eu chegar, por exemplo, num trabalho e saber como é que eu uso uma planilha, eu não preciso ficar me preocupando com esse tipo de coisa, isso foi muito útil para mim dentro do ambiente universitário, estar se provando de ser muito divertido de usar, é um diferencial que com certeza muda muito a vida do aluno. A gente fazia também a reunião de pais com os alunos, essas fotos são eu e o Vini, o Vini era outro aluno tutor também, que coordenava todas as reuniões comigo, e dentro desse projeto a gente apresentou muito a integração de todo o programa com os pais e alunos, principalmente porque os alunos mais novos, é muito importante que a gente introduza para os pais quais são as ferramentas que estão sendo usadas, o que está mudando no dia a dia dos filhos deles, é importante ter esse contato próximo com eles. E nessas reuniões a gente implementava justamente isso, falava diretamente com os pais, ensinava a eles como eles podiam estar conectados com os filhos deles, para entender melhor também como era a introdução dos filhos deles no mundo digital. A escola tem responsabilidade direta para o aluno introduzindo ali na internet, a internet é um ambiente que pode ser considerado hostil, então é sempre bom trazer essa conexão entre pai, aluno e escola, para poder sempre deixar a conexão bem transparente, e os pais poderem se sentir conectados diretamente ao que a escola faz, isso valoriza muito todo o trabalho. Essas são as reuniões com os professores também, toda a certificação deles, o projeto das reuniões que a gente fazia, e essa parte é a mão. Bom, e só finalizando, na verdade eu quis trazer esse tópico por causa, que como foi a pandemia, então nós já tínhamos implantado o sistema Google, os alunos do MED e do Fundamental 2 já mexiam em Google Classroom, então quando os professores já estavam treinados, quando veio a pandemia, de repente todo mundo, vamos para o online, para a gente foi um processo muito tranquilo, tivemos que adaptar? Sim, obviamente, e novamente o aluno do tutor fez muita diferença, por quê? Claro, principalmente o Fundamental 1, que não usava muita tecnologia, nós tínhamos professores mais resistentes, isso não é só na escola dos outros que acontece, lá também acontecia, mas eu não gosto, mas eu não quero usar, e de repente todo mundo ia ter que usar, então nós usamos novamente os alunos tutores, para dar suporte para esses professores, ajudar, tem professor que tem mais dificuldade, opa, vamos fazer um Google Meet, vamos conversar sobre isso, os alunos tutores trouxeram, pesquisaram ferramentas, como otimizar as aulas, então foi muito legal, então como eu falei, a migração para o ambiente online foi muito rápido, a gente não teve que fazer, parar a escola por 15 dias, para planejar, não, a gente continuou, vamos terminar o trimestre, e depois a gente pensa, os alunos, a maioria dos alunos, já estavam acostumados com os recursos, então a gente não teve muitos problemas, e a equipe já estava pronta, para o desafio do online, então foi uma questão mais de adaptação, do que ter que ensinar alguém, então foi bem tranquilo, foi muito positivo, e aí para finalizar, eu vou trazer uma frase do Richard, que é o nosso diretor executivo da Maple, que o uso adequado da tecnologia, seja mais uma forma de nos tornar mais humanos, então a tecnologia, ela existe, ela está aí, é uma realidade, como o Arthur disse, pode ser um ambiente hostil, pode, então acho que cabe a nós também, ensinar os nossos alunos, é como usar a tecnologia, de forma positiva, como uma ferramenta de estudo, como algo positivo, para as nossas vidas, porque ela está aí, é uma realidade, vai continuar e vai expandir sempre, e é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.